Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila, professora de LPF. Quero te convidar agora para participar da nossa aula, primeira aula da semana. Vocês que já são alunos presenciais, que estão acompanhando aqui a live, vocês já estão bem avançadinhos, então podem participar da aula sem nenhuma preocupação. Agora, aqueles alunos iniciantes, eu quero que vocês foquem no padrão respiratório, no alongamento do diafragma, nas pautas posturais. Porque o vácuo, ele representa uma porcentagem pequena da técnica. E a gente precisa, muitas das vezes, melhorar o padrão respiratório que não está adequado. E se ele não estiver adequado, você não vai conseguir fazer o vácuo de maneira eficiente e pode até ter algum tipo de complicação, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nas pautas posturais, na respiração, tá? Nos fundamentos técnicos, para a gente poder conseguir ter resultados satisfatórios, tá? Bora lá, começar a nossa aula. A massagem do diafragma, mobilizando ele, você sempre vai iniciar com o óleo corporal e deslizar o dedo, tá? Desliza o seu dedo, ó. O ideal é deitado, eu estou fazendo aqui em pé para vocês verem como que encaixa o dedo aqui na costela. Aqui, ó, a gente tem o processo de fode aqui, o início da costela. E você vai massagear de um lado, escorregando o dedo e depois de outro lado. Pinha o olhinho. Inspira lentamente pelo nariz, devagar, bem devagar, tranquilo. Exala todo o ar também, devagar, fazendo som de ar. E vai encaixando o dedo, ó, escorregando ele, ó. Inspira. Exala. Faz uma pequena pausa. E vai escorregando o seu dedo, ó. Inspira. Exala devagar. Do outro lado também, vou deitar para demonstrar para vocês. O ideal é deitado, gente. E as pernas flexionadas. Para não ativar a parede abdominal e não atrapalhar na hora da massagem. Bem devagar, tranquilamente. Inspira. Exala. Inspira. Exala. 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 Exala devagar. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Após massagear o seu diafragma, você vai colocar a sua mão encaixando ela aqui na sua costela, abaixa do peito, vai começar a inspirar e perceber a sua respiração, inspira devagar, a costela vai expandir, exala devagar também, perceba que a sua costela se fecha na exalação, inspira, a costela abre, o peito ele vai subir, exala, a costela fecha e o peito vai manter crescendo, sempre crescendo, aumentando os espaços da sua coluna, do seu corpo, inspira, a costela larga, exala, a costela se fecha, hoje eu quero fazer uma respiração diferente com vocês, para vocês mobilizarem e perceberem, vai colocar a mão aqui na costela direita, a outra mão aqui na lateral, vai inspirar, só tentando mobilizar o lado direito, perceba para vocês verem, como a costela se expande, inspira, lado direito apenas, exala, expira, 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 expande o lado direito, exala e volta, agora a gente faz do outro lado, expira, exala e volta, Volta, inspira, o lado esquerdo vai expandir a costela, exala e volta. O LPF trabalha com a apneia respiratória, uma pausa respiratória, uma pequena pausa. E aí a gente faz o vácuo nessa pausa. Então a gente inspira profundamente pelo nariz, bem lentamente, exala também lentamente. Faz uma pausa respiratória, apneia e lentamente você vai sugar seu abdômen pra cima e pra dentro, tá? Imagina um zíper aqui da calça, imaginário, fechando. Uma calça apertada, quando a gente tenta vestir, entrar no zíper, tá? Exala todo o ar. E você que tiver dificuldade, pode tapar o nariz e a boca, depois de exalar todo o ar. E você vai tentar sugar o abdômen, tá? Pra treinar o vácuo. Mas o ideal é que você tenha um padrão respiratório melhor, praticando mais, você que é iniciante, pra você ter os benefícios da técnica, tá? Então a gente vai começar a nossa aula, os fundamentos técnicos. É muito importante cada detalhe, tá? Da nossa aula. Os pés sempre paralelos, largura de um palmo, ó. Vai inspirar lentamente. Exala, descendo a sua coluna até o chão. Mede um palmo de distância aí no chão. Descansa um pouco as costas. Inspira embaixo, exala, empurrando o chão, ó, escorregando pra cima, desenrolando a sua coluna. Empurra o chão e cresce. Conecta todo o seu pé no chão. Põe a mão na sua cabeça e faz o crescimento axial. Empurra a sua mão, alongando. Alargando os espaços. Desbloqueia o joelho. O LPF trabalha com o desbloqueio de todas as articulações, tá? Desbloqueou a articulação do joelho. Cotovelo também sempre flexionado. Agora ativa a cintura escapular. Girou o ombro pra cima, para trás e para baixo. Ó, mobiliza, ó. Ativa a sua cintura escapular. Palma da mão virada pra baixo. E vai inclinar o eixo corporal pra ponta do pé, ó. Sem tirar o pé do chão. Bem devagar. Conecta o seu pé todo no chão. A planta do pé tem que se fazer descalço a aula, tá? A gente precisa desse estímulo sinestésico. Pra ativar o sistema límbico. Agora, vamos começar a nossa respiração. Inspira. Exala. Inspira bem devagar. Faz uma pausa de um segundo. Exala. Devagar. Inspira. O peito sobe. Alarga o ombro da orelha, tá? Aumenta o espaço. Exala. Inspira. Lentamente. Exala também bem devagar. Sinta seu corpo conectado. A planta do seu pé até o topo da sua cabeça. Tem que estar conectado, tá? Inspira mais uma vez. Exala todo o ar bem lentamente. Vai fazer a apneia, a pausa respiratória. E suga seu abdômen, fazendo o vácuo. Inspira. Inspira. Exala agora. Põe a mão aqui. Na postura de Atenas, baixa. Empurra, ó. O chão com a sua mão, mas o cotovelo vai pra lateral. Flexiona. Cotovelo. Cotovelo. Inspira. Alarga o peito do queixo. Exala. Inspira devagar, profundamente. Alarga as costelas. Exala. Mantenha o crescimento. Imagina a seta te puxando pra cima. Empurra o chão com o seu pé. Sem tirar o pé do chão, pra crescer. Inspirou. Exalou. Faz a apneia, para de respirar um momento e vai sugando o abdômen lentamente. Inspira. 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 Exala e lentamente eleva o seu braço, as suas mãos à altura do teto. Sustenta o teto. Sustenta o teto agora. Alarga o ombro da orelha. Inspira, ó. Inspira. Exala. Inspira. Bem devagar. Pausa de um segundo. Exala lentamente. Inspira. Alarga as costelas. Desculpa. Exala. Mantenha o crescimento. Mais uma vez, inspira. Exala. Bem devagar. Agora, faz a pausa respiratória, a apneia e vai lentamente sugar seu abdômen. Inspira. Exala agora e vai deixar a mão cair para a lateral, ó. Empurra com o calcanhar da sua mão para a lateral. Não faz muita força, tá? É uma pequena tensão, mas não precisa sentir dor. Inspira. O peito sobe. Exala. Continua mantendo o crescimento. Inspira devagar. Exala. Bem lentamente. Inspirou. Exalou lentamente. Agora, faz a pausa respiratória e vai fazer o vácuo lentamente, alargando as suas costelas. Inspira devagar. Exala. Vai agora colocar a palma da mão aqui, ó. Virada uma para a outra, na perna. Vai inclinar a sua coluna, mas ela vai ficar ereta. O olhar vai ficar no chão. Sem flexionar a cervical, tá? Cervical crescendo. O topo da cabeça, tem que encostar lá em cima, ó. Coluna reta. Desbloqueio. Ativa a cintura escapular. Ativa a cintura escapular. Inspira. Alarga as costelas. O peito sobe. Exala. Alarga o ombro da orelha. Inspira. Inspira. Exala. Inspirou bem devagar. Exalou lentamente. Agora, pausa respiratória e vai sugando o abdômen lentamente no vácuo. Inspira. Exala agora. Vai ajoelhar no colchonete. Ou também, se você tiver um travesseiro, uma almofada, os pés ativos lá atrás. Contraia o glúteo posterior para sustentar a postura da aura. Palma da mão aqui em aterras baixas. Alarga o ombro e orelha. Flexiona os cotovelos. Palma da mão ativa também, flexionada. Inspira. Exala devagar. Inspira lentamente. O peito sobe. Alarga o espaço. Inspira devagar. Exala também bem devagar. Faz a pausa respiratória e vai lentamente sugar seu abdômen para cima e para dentro. Inspira. 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 Exala. Vai colocar a palma da mão no chão, virada uma para a outra. Flexiona os cotovelos. Flexiona os cotovelos. Exala. 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 bem lentamente. Coluna ereta, tá? Inspira. Exala. Exala devagar. Faz a pausa respiratória e vai lentamente sugar seu abdômen. expira. Inspira. Exala. Exala agora. Vai apoiar o antebraço na postura da maia. Palma da mão, virada para o chão. Exala. Inspira, exala, inspira, exala bem devagar, mais uma vez, inspira lentamente, exala tudo, guarda, agora vai fazer a apneia, a pausa respiratória e lentamente sugue seu abdômen. Inspira, exala agora, vai virar de lado e senta de lado, vem devagar, vai cruzar suas pernas, na postura da este e hoje eu quero ensinar para vocês, vocês vão fazer aqui com a sua mão um copinho, como se estivesse segurando um copinho e você vai apoiar aqui no chão a mão e empurrar a sua mão no chão, para você crescer e alargar os seus espaços, faz o copinho e empurra. O ideal também é que você coloque um calço para você se sentar nessa postura, um calço bem pequenininho, aí você senta em cima para você não entortar a sua coluna lá atrás, coloca um calço e vai empurrar o chão como se estivesse segurando um copo. Depois que você empurrar, você pode colocar a mão aqui na perna e empurra aqui na sua perna, desbloqueia o cotovelo, não estende o braço, alarga ombro e orelha, peito e queixo, inspira, devagar, exala também bem lentamente, expira, expira, exala, mais uma vez inspirou, exala, exala bem devagar o ar, faz a pausa respiratória e vai sugando lentamente no vácuo o abdômen. expira, expira, exala e vai deslizar os seus pés à frente e vai colocar o calcanhar no chão e empurrar o chão, alargando os espaços, empurra o chão com o calcanhar, coluna reta, se tiver o calço, coloca o calço que é ideal e empurra o chão, exala, alarga, afasta o ombro da orelha, inspira, mão na perna, exala, exala, expira, exala, lentamente, inspirou, exala, exala, empurra o chão com o calcanhar, sem estender o joelho, a perna, faz a apneia, a pausa respiratória e lentamente suga o abdômen. expira, exala, 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 vai deslizar o antebraço no chão, de um lado depois do outro, até você deitar aí no chão, Aproxima o calcanhar um pouco do glúteo, deixe a perna na diagonal, palma da mão aqui na lateral, inspira, bem devagar, o peito sobe, a costela larga, exala, lentamente, inspira, exala, exala, inspirou, exala todo o ar, bem lentamente, faz a pausa respiratória e vai lentamente fazendo o vácuo abdominal. Inspira, exala agora, vai elevar o quadril, ó, inspirou, exalou, alarga o ombro e a orelha, um espaço, expira, expira, empurra o chão para o calcanhar, exala, expira, exala bem devagar, pausa respiratória e vai lentamente estudando o abdômen. Inspira, exala e vai descansar a coluna no chão agora, estica, faz o que o seu corpo quiser fazer, o que ele estiver pedindo, vai esticando a ponta dos pés, das suas mãos, abraça as suas pernas, deixa cair para a lateral, para o outro lado, pode levantar, tenta tocar a ponta dos seus pés, relaxa os seus braços lá em cima e solta, bem devagar, vai girando lentamente seu pescoço, tira o tronco para um lado, para o outro lado, pessoal, muito obrigada pela nossa aula, espero que vocês tenham gostado, bem simples hoje a aula, mas eu quero que vocês prestem atenção no padrão respiratório, nas pautas posturais, porque como a gente não está presencialmente, é muito importante a gente observar como que a gente está executando, para a gente não ter nenhum tipo de problema e o resultado ser bem satisfatório, tá? Qualquer coisa deixe um comentário, uma dúvida, sugestão, eu estou disponível, só me procurar que eu respondo vocês, tá? Agradeço a todos pela aula, pela presença, até a nossa próxima aula, um beijo, fiquem todos com Deus!